Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita sem açúcar que muita gente me pediu e ela é sem lactose e é vegana. Bom, vou começar a receita com uma xícara de farinha de amêndoas, mas você pode usar a oleaginosa que você desejar, pode ser farinha de castanha de caju, farinha de castanha do Pará, uma xícara de farinha de arroz e meia xícara de amido de milho. Aí agora eu vou usar seis colheres de sopa de óleo de coco e aí pra adoçar eu vou usar o estévia, eu vou usar três colheres de sopa e mais três colheres de água, mas se você quiser adoçar com mel ou melado e aí pode botar só três colheres de mel ou melado, não precisa botar água. E aí comecei a mexer um pouco e ele ficou com essa textura aqui, ele ainda tá muito seco, porque eu usei o estévia, a parte que a gente mexe com a mão. Ó, pode ver que ainda tá se esfarelando. Eu vou botar um pouquinho de água também. Você tem que unir toda a massa, sem deixar ela esfarelar. E eu acabei colocando no total dez colheres de sopa de óleo de coco, porque eu acabei não usando o mel, mas aí se você preferir usar o mel ou o melado, daí não precisa botar toda essa quantidade. Mas no final ela tem que ficar toda unida assim. Eu já untei a forma com óleo de coco, eu vou usar aquelas formas que é removido. Para espalhar bem na forma, a gente faz furinhos com o garfo mesmo, só para a massa não estufar. Depois de ficar douradinha assim, ela tá pronta. Agora para fazer o recheio, eu vou usar uma caixinha de leite de coco, eu vou colocar uma colher de sopa de cacau em pó, e uma colher de sopa de amido de milho. Eu vou pôr também uma colher de sopa de essência de baunilha. E eu vou colocar um tablete de chocolate sem açúcar. O chocolate que eu usei foi esse aqui, ele é sem açúcar e sem lactose. Aí no final eu vou botar cinco gotinhas de steve. E ele tem que ficar com essa textura mais durinha assim. Aí a gente deixa esfriando, para depois colocar em cima da massa. Aí eu decorei com os morangos. E aí é só colocar na geladeira, deixar por umas três horinhas. E depois pode comer. Então, gente, essa foi a minha receita sem açúcar. Eu usei a farinha de arroz. Se você quiser usar a farinha de aveia, não tem problema. E aí E aí